Língua portuguesa, Olavo Bilac Última flor do lácio inculta e bela És a um tempo esplendor e sepultura Ouro nativo que na ganga impura A bruta mina entre os cascalhos vela Amo-te assim, desconhecida e obscura Tuba de alto clangor, lira singela Que tens o tron e o silvo da procela E o arrolo da saudade da ternura Amo o teu viço agreste E o teu aroma de virgem selvas E de oceano largo Amo-te, ó rude e doloroso idioma Em que da voz materna o vi Meu filho e em que camões chorou No exílio amargo O gênio sem ventura e o amor sem brilho